Olá meus amigos, um grande abraço a todos. Dica rápida hoje na coluna, a drone é bem rapidinha mesmo. Vocês lembram desse óculos aqui, desse goggles? Esse aqui é o Eashine VR-D2 Pro. Nós já mostramos esse goggles aqui. Goggles e óculos para FPV são a mesma coisa. É um nome bonito para a mesma coisa. Esse goggles aqui, nós já mostramos no canal, fizemos um vídeo faz mais ou menos uns 2, 3 meses atrás. E é o óculos que a gente usa para poder fazer a gravação dos vídeos aqui em FPV da coluna, tá certo? Enquanto aí não chega aos nossos próximos óculos. Bom, na verdade eu vou fazer um adendo, adicionar uma informação faltante no nosso review, tá? Naquele review, eu faço todos os reviews aqui da coluna, nós fazemos em blocos, em trechos. E na hora de incluir esse trecho que fala do playback, que é uma função muito importante desse óculos aqui, eu acabei não colocando na timeline lá do nosso editor de vídeo e acabou, ficou faltando essa parte muito importante que é essa maquininha que faz, tá? Por que que o playback é uma feature muito importante? Por dois motivos. Primeiro, para você não ter aí a surpresa muito desagradável de chegar em casa e de repente você vê que a gravação que você demorou lá para gravar, que você foi até o seu campinho longe pra caramba, pegou o carro, foi até o campinho para gravar, não ficou do jeito que você queria. Ficou muito pouca luz, etc, etc. A segunda função muito importante, né, da função playback, né, é o caso, por exemplo, você tá voando com o seu drone e de repente você deixa ele cair, ou então cai no meio do mato e você perca sinal, né? Então, com essa função aqui, a função playback do óculos, permite você assistir qual foi a última imagem gravada aqui no cartão de memórias do óculos, certo? Então, é uma função realmente muito importante, porque permite aí você dar uma olhada aí, você assistindo aí a posição que o drone parou, você facilita aí você encontrar o seu drone caso não tenha nem LEDs, ou então caso o drone tenha perdido, a bateria ter escapado do drone, ou então o seu drone não tenha aquele buzzer, tá? Aquele apitinho lá. Beleza? Muito bem. Então, como é que você vai acessar essa função playback, né, aqui no VRD2? Nós já estamos aqui na função, na tela normal, que é a tela de voo normal, né, que a gente tá vendo, inclusive, aqui o diversity, né, ativo, né? Aí você vai aqui, ó, clicar ou pressionar a função aqui, CanDVR, né, pra você entrar no modo gravação, tá vendo? Aqui embaixo, tá mostrando aqui a gravação, né? Pra iniciar a gravação, como nós já mostramos lá no review, basta você pressionar o plus, né, o mais, tá? O botão mais, beleza? Bom, pra você entrar na função playback, você vai pressionar e segurar o botão menos, tá certo? Então você vai pressionar aqui, ó. Tá aí. Então, ó, aqui nós temos a plataforma, o ambiente, como eles falam lá no manual, o ambiente do DVR, tá certo? Aqui em cima nós temos, das pastas que foram gravadas, essas aqui são pastas, né, e o número que representa cada um dos vídeos. Aqui embaixo, o tempo do vídeo número 5, né, aonde você, com o botão mais, você consegue selecionar os vídeos anteriores, que estão gravados, e o menos, se você der um short, né, uma pressão bem rápida, né, você consegue voltar aí para os vídeos anteriores. Então, se eu pressionar aqui o botão DVR menu, por exemplo, eu consigo assistir o vídeo, ó lá, já tá rolando aqui o vídeo do vídeo número 5, né, dentro da pastinha lá, o vídeo número 5 do voo, tá certo? Se você pressionar o botão menos, né, tá dando, é, a pressionar uma vez bem rápida, você aumenta, tá vendo aqui, ó, do lado, ó, FW duas vezes, né, FW é de Forza, né, Ou seja, adiante. Se você for pressionando, conforme você vai pressionando, você vai aumentando essa velocidade de reprodução até oito vezes, certo? Até chegar novamente, pressionar novamente, você chega a uma vez. Se você pressionar o botão plus, ou seja, mais, você consegue a função backwards, né, ou seja, o vídeo, fazer aí o vídeo retornar, beleza? Simples e fácil assim, tá? Confesso pra vocês que demora um pouquinho de tempo pra você pegar as manhas disso aqui, tá? Não é assim, é, é, não é tão fácil quanto a gente imagina, não é? É, porque cada botão aqui não tem, assim, uma função lógica, né, não está numa ordem lógica, certo? Então, demora sim um tempinho aí pra você pegar a manha, tá bom? Beleza, pra você parar, você aperta novamente DVR Menu, e aí você consegue fazer o pause aí do vídeo gravado. No modo, vamos chamar assim, modo pasta, tá? Pra facilitar aqui, que dá pra ver aqui a pastinha na parte superior. Se você pressionar e segurar novamente o DVR Menu, aqui, do seu óculos, você vai entrar nessa, nessa opções aqui, tá? Que é volume e menu, tá? Ou melhor, volume e delete. Next Menu, você vai deletar todos os vídeos, e aqui embaixo, você vai pressionar pra o botão menos, pra poder você acessar, selecionar qual, qual vídeo você quer deletar, ou então você quer acessar através desse, desse ambiente aqui, tá? gravar, ou seja, você vai mostrar, vai mostrar todos os vídeos que estão armazenados o seu cartão de memória, tá certo? Ah, mais uma coisa, acabaram de me fazer essa pergunta, e gravar no modo DVR, ou seja, você colocando aqui, você voar usando essa função aqui, essa forma de, normal de uso, é bem tranquilo, dá pra voar tranquilo, porém, você tentar voar na função DVR, de gravação, é praticamente impossível, por quê? Ele fica com um delay muito grande, você, é praticamente impossível de você voar com segurança, nessa função aqui, enquanto tá gravando. pra isso, enquanto você tiver gravando aqui, colocando o, o, o seu óculos pra gravar, apertando o sinal positivo, você vem aqui, novamente, em, é, em, can, kit, tá? Um can DVR kit, tá? Só clicar aqui, ele vai voltar pra, pra tela, a tela de voo, normal, e, enquanto tá, ele tá por lá, no background, ele tá gravando, tá fazendo a gravação dos vídeos, você tá voando, no, no modo normal de voo, tá ok? Pra voltar pra lá, aperta novamente, em, can de VR, e aí você vê que, ó, ele não pausa, a gravação, ele continua gravando, tá certo? Bom pessoal, então era isso aí, tá? É, fica aqui a dica, vizinha que a gente, era essa dica que eu queria, deixar aqui pra vocês, lembrando, se você curte drone, se você gosta do assunto, por favor, se inscreva aqui na coluna drone, é rapidinho, um clique só, de graça, fica à vontade, por favor, e se inscreva agora, aqui na coluna, toda semana a gente traz alguma novidade, algum assunto novo pra vocês, tá bom? Então, fica a nossa dica, e a gente se vê no próximo vídeo, um abraço! Tchau!